De noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um barato, é um sucesso Vendo e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um barato, é um sucesso Vendo e fora do Brasil É isso aí, me diga Não tem mais sapatão É no Brasil ou no Japão É no Fiauí ou no Maranhão O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um barato, é um sucesso Vendo e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um barato, é um sucesso Vendo e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um barato, é um sucesso Vendo e fora do Brasil Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, sapatão Maria é sapatão, sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, alô Maria é sapatão Alô Maria é sapatão, você está no meu coração Alô, é isso aí Alô, é isso aí Alô, é isso aí Obrigado.